E aí pessoal, aqui é o Kogu e o tema de hoje é um tema que me agrada muito, cara. Jogos cancelados, jogos que estão perdidos no limbo de alguma gaveta em algum lugar do mundo que a gente não tem acesso. Ainda, eu espero. E se você também gosta desse tema, se inscreva aqui no canal, porque vira e mexe a gente traz esses temas pra cá, viu? E hoje, vamos aí pegar sete jogos que eu tenho muita curiosidade de botar a mão um dia. Nem todos têm mais do que algumas fotos, mas todos eles têm um respaldo, por exemplo, de alguém que trabalhou e confirmou. Ou de alguma revista que anunciou esse jogo e ele simplesmente depois desapareceu no tempo. E o primeiro jogo que a gente vai citar aqui é o Zorro, cara. Ele ia ter um jogo do Zorro pro Super Nintendo. Ou seja, além do caramelo, teríamos o jogo. Ia ser um jogo meio Prince of Persia cinemático, né? Como aquele jogo também é Out of This World. Mas no final das contas, o jogo acabou sendo cancelado. O que você tem desse jogo disponível são revistas da época, anunciando ele. Mas algumas teorias que rolam na internet dizem que o jogo talvez não fosse ser tão divertido e por isso eles nem botaram pra frente. Preferiram investir em um outro jogo. E um outro jogo que foi cancelado foi o Pilotwings 2. Pilotwings é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. Ele foi lançado bem no começo do Super Nintendo. E é um jogo de esportes aéreos, né? Então, por exemplo, é paraquedismo, avião, o famoso jetpack. E ele ia ter uma sequência no Super Nintendo. Que foi cancelada pra que aí depois lançasse o Pilotwings 64. Isso é muito parecido com o que aconteceu com o Star Fox 2, né? Que ia sair do Super Nintendo, foi cancelado, virou o Star Fox 64 e depois veio a sair naquele Super Nintendo Mini. A Nintendo nunca se pronunciou sobre isso, mas tem um funcionário da época que ainda citou que o jogo ia usar aquele Super FX 2, aquele chip, que ia ser lançado, mas foi cancelado. A minha pergunta é se esse jogo existe em algum lugar, porque até onde eu sei não tem foto dele, nem nada. Mas ele chegou a ter alguma coisa desenvolvida e talvez esteja perdido aí em alguma gaveta. Seria interessante ter um Pilotwings com aquela pegada do Super Nintendo original, né? Eu ia gostar. Rayman, todo mundo conhece. Geralmente as pessoas pensam mais em Rayman 3D, né? Como foi com Gex. Mas esse jogo originalmente ia sair pro Super Nintendo também. Só que foi cancelado, eles preferiram colocar os esforços no Playstation por causa do CD. E tanto é que o primeiro Rayman de Playstation é um jogo muito difícil, mas é 2D de plataforma. Muito parecido com como seria um jogo do Super Nintendo e parecido com o que as fotos desse Rayman cancelado no Super Nintendo mostraram. Mesmo próximo de ser completo, o jogo foi cancelado e só foi lançado mais tarde e de forma diferente no Playstation. Porque é engraçado que esse jogo inicialmente no Super Nintendo tinha uma história diferente. Ele falava de um garoto chamado Jimmy que criava um mundo virtual lá no computador dele. E aí esse mundo era infectado por um vírus. E aí o Jimmy ia pra esse mundo virtual. Lá ele virava o Rayman e ia tentar acabar com o vírus. E o que se sabe até o momento é que muito do jogo se perdeu. Aparentemente teve uma versão bem avançada do jogo que se perdeu. Pelo menos isso foi dito por um dos desenvolvedores. Em 2017 vazou o Marrom, que é uma versão inicial do jogo, mas dá pra entender alguma coisa. Tem uma coisa de gameplay ali, tem até uma animação de espera. Que se você deixar o Rayman parado, ele faz uma dancinha, você pode correr com o personagem. Então dá pra ter uma ideia de como a coisa seria, né? E por hora é isso que tem. Agora eu tenho a esperança e a desconfiança que talvez essa versão avançada não esteja perdida. Aquela velha história, em alguma gaveta, em algum lugar, o Rayman tá só esperando pra ver o sol mais uma vez. Batman SC. Tem muito jogo do Batman, né, cara? Jogo pra cacete de Batman. E esse daí ia ser feito pela Software Creations, né? O nome da companhia que fez jogos muito bons, sabe? Como a Ilha da Garganta Cortada, né? O Cutthroat Island. Então você imagina como é que ia ser esse Batman, cara? Às vezes... Que bom que foi cancelado numa certa medida, porque... Misericórdia. Dá pra ter alguma ideia do jogo, né? Aliás, essa fase aí lembra muito uma fase, uma das mais famosas fases do Final Fight. E até o gameplay, o jogo parece, com o Final Fight. Ou a proporção dos personagens, dos sprites. Agora, com tanto nome pra colocar, eles tinham que colocar o nome do cara de Alfred. E a experimentação aí desse protótipo já vale a pena por esse coringa aí, bugado, parecendo um mosquito da dengue. E em 2008, o protótipo desse jogo apareceu num leilão no Ebay. Isso que é doido, né? Então esse jogo, ele tá disponível pra você jogar, né? A ROM dele vazou, então você pode experimentar esse protótipo. Que é um briga de rua bem durão, assim. Bem... Complicado, né, cara? Pode jogar. Joga, experimenta e depois você me conta aí nos comentários o que você achou dele. Killer Instinct 2. Esse caso é triste, cara. Porque esse jogo foi terminado. Terminaram o jogo e não lançaram. Acabaram lançando o Killer Instinct pro Nintendo 64. E o Killer Instinct não é o único jogo que passou por isso, né? Porque tem um jogo também chamado Jerry Boy, feito pela Game Freak, de Pokémon. Que a sequência também, o 2, foi terminado o jogo e cancelado. Ninguém sabe por quê. Mas o jogo também foi lançado na internet. Menos uma fita preta no Super Nintendo pra gente. Seria muito interessante ter uma sequência do Killer Instinct no Super Nintendo. Pra aquela galera que curtia Mortal Kombat, sem dúvida, ter mais um Killer Instinct ia ser muito bom. Missão Impossível. Um dos jogos mais populares do Nintendo 64, toda locadora tinha, até eu tenho esse cartucho. Mas o que talvez você não saiba é que esse jogo ia sair para o Super Nintendo. Mais um jogo que ia ter essa pegada cinemática da época, ia ser tipo o Prince of Persia. Ia ser tipo o... O... Com puzzles e, enfim, diálogos, um lance cinemático. Talvez até pelas imagens ele pareça daqueles jogos de Doys, né? Inclusive o jogo tem umas cutscenes bem interessantes, bonitas até, são bem reais. Acho que eles tentaram colocar uma vibe do jogo mais cinemático, né? Ele ia até sair para o Mega Drive e para o Super Nintendo. Só que aí foi cancelado e acabou saindo como Missão Impossível no Nintendo 64, que é esse que todo mundo conhece. O que há de informação do jogo é de revistas da época. Mas, dada o que as imagens mostram, esse jogo provavelmente está disponível em algum lugar. E esse é impressionante, cara. Kid Kirby, um jogo sobre a infância do Kirby. Eu nem sabia que o Kirby era adulto. Você sabe muito pouco desse jogo. O que tem apenas são relatos de funcionários da época e imagens de revistas. Esse jogo ia usar o mouse do Super Nintendo, só que o mouse do Super Nintendo não deu muito certo. Então, assim, não ligaram muito para o mouse e o Kid Kirby acabou ficando de lado por causa disso. Olha que dramático, né? O jogo foi esquecido. Nunca mais voltou algo parecido com o Kirby criança. Eu gostaria disso. Eu fiquei muito curioso com esse jogo. Acho que de todas essas listas aqui, esse é o que eu sou mais curioso. Um Kirby infantil? Mas o mais doido disso tudo, cara, que eu achei, é que o Kirby tem um tupete. E aí você fica com aquele pensamento meio doido, cara, na tua cabeça. Se o Kirby, quando era criança, tinha tupete, significa que agora o Kirby é careca? E aí, o que você achou desses jogos? Quais desses você gostaria mais de jogar? Deixa aí nos comentários. Também, né? Eu queria jogar tudo, né? Bem, na verdade, eu gostaria que eles tivessem sido lançados, porque aí seriam mais jogos, né? Porque às vezes o jogo... Vamos lá, vamos ser sinceros. Tem jogo que não é, às vezes, muito bom, mas por ele ter sido cancelado, ele ganha toda uma mítica, né? Ele fica muito mais importante, porque foi um jogo cancelado, parece melhor, né? Eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao site Unseen64, que sempre ajuda, né? Com esses recortes maravilhosos, eles fazem um trabalho maravilhoso resgatando essas informações dos confins do mundo, né? Às vezes eles têm contatos até diretos com funcionários que trazem essas informações tão importantes. Então, fica aí um agradecimento enorme pra esse site que, se você não conhece, acesse Unseen64. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, ativa as notificações aí, que é muito importante também. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho